Você veio de Belém, de Pará, né? Eu cheguei aqui em junho de 81, fui estudar piano, fui estudar canto, participei de festivais aqui no Pertinho, Miracema, Areal, Juiz de Fora. Eu me lembro que o Zaguinha foi júri de um desses festivais, imagina que eu comecei. E aqui, afinal, era uma cidade onde eu vinha, eventualmente, passar férias. Então eu imaginava que Belém, naquela altura, era muito distante daqui. E aí, quando pintou esse convite para o festival, era uma primeira grande janela que abria. E assim, eu nem sabia, porque a gente com 21 anos não sabe de nada, né? E, olha, o César Mariano, que era, como continua sendo um grande ídolo, por tudo dele e por tudo dele com Elis, e o Menesca, e de repente eu chego no Rio e esse cara me convida para o festival. E tudo começou aí, e aí o Melescal falou, né? E ela, de repente, surgiu, aconteceu. Eu acho que o Rio tem isso, de alguma maneira. Ele abriga pessoas que não são nascidas no Rio. Eu não sou carioca, né? Pois é, você. Eu sou. Você é um carioca de alma. Eu sou completamente. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou parooca, sei lá como diria, né? Paraense com carioca. Porque, na verdade, a minha essência é paraense. E ela também, para onde eu for, né? Vamos embora, ela está ali. Mas eu sou, estou aqui muito mais tempo do que vivi em Belém, né? Já estou há mais de 30 anos aqui. E vivi lá 20, 21, 20. Fiz 21 aqui. Então, e é um período importante, né? De 20 para 50. O Rio, né? Que vocês fazem há tanto tempo. Fala bem da situação geográfica, né? Que o Rio, eu acho que tem isso de diferente. A serra, a montanha mergulhando no mar, né? Ele fala serras de veludo. Assim, eu adoro. Eu sou da natureza, né? Venho de lá, daquela terra, mas eu acho que eu usufrui mais da natureza aqui mesmo. Eu sou da natureza aqui mesmo.